Tá chegando aí o pico da chuva de meteoros Leônidas 2019. Eu vou falar tudinho sobre essa chuva, como que a gente vai fazer pra observar, vou falar também da live que a gente vai ter agora nesse fim de semana. Só peço que antes vocês deixem o like aqui embaixo, cliquem no joinha, se inscrevam no nosso canal e também ativam o sininho aí pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Deixa comentários também aqui embaixo que ajuda bastante o nosso vídeo a ganhar relevância aqui no YouTube. A chuva de meteoros Leônidas acontece todos os anos, na verdade, sempre, entre os dias 14 e 20 de novembro. Mas é na madrugada, né, de 17 pra 18 de novembro, que acontece o pico, né, que é quando a maior quantidade de meteoros é esperada. Nesse ano, o pico vai cair de segunda, desculpa, de domingo pra segunda, tá? Eu tinha até falado pra vocês que a live seria de sábado pra domingo, só que não, na verdade vai ser de domingo pra segunda, que é o momento do pico mesmo, né, de maior atividade, que é quando a Terra passa pela região mais densa dessa nuvem de detritos. Nuvem é essa que foi deixada pelo cometa 55P Swift-Tuttle. Esse cometa, né, é um cometa periódico, ele tem, de tempos em tempos, ele completa aí uma volta ao redor do nosso Sol e quando ele se aproximou aqui, né, do nosso, da órbita da Terra, né, ele deixou aí nessa trajetória que a Terra passa, ele deixou uma esteira de detritos e é essa esteira de detritos que produz aí, né, os meteoros da chuva Leônidas. Como o próprio nome diz, né, Leônidas, o Radiante, ele fica na constelação de Leão, como eu tô mostrando pra vocês aqui agora, tá? Fica lá na constelação de Leão. Ah, Richard, mas eu não consigo encontrar a constelação de Leão. Olha, de verdade, a constelação de Leão, ela não é uma constelação fácil da gente conseguir encontrar nos céus. Não é fácil mesmo. As estrelas, elas, são poucas estrelas ali, né, que tem um brilho legal, tem uma ali em especial que tem um brilho bom, mas as outras tem um brilho mais fraquinho. Então é uma região ali do céu que é difícil da gente encontrar. Mas a boa notícia é que a gente não precisa encontrar a constelação de Leão em si, né, a gente só precisa saber aonde ela fica ali, qual região do céu que ela fica. E é fácil porque tem ali as três Marias, né, que faz parte da constelação de Órion, mais pra baixo ali tem uma estrela bem brilhante, né, que é a Próxion da constelação de Cão Menor. Então ali, um pouco mais pra direita, pra baixo, meio que na mesma distância que tá Próxion de Órion, vai tá Leão também, tá? Leão de Próxion ali, tá bom? Como tá mostrando aqui do lado, tá? Essa constelação de Leão é a região do céu, como eu disse, né, o Radiante, é dali que os meteoros parecem se originar, mas eles não vão riscar o céu apenas ali, né, como mostra aqui, eles vão riscar várias partes do céu, mas sempre se originando da direção da constelação de Leão, por isso que se chama Radiante, tá? Inclusive os meteoros da chuva Leônidas, eles são muito, muito rápidos mesmo. São os meteoros mais rápidos aí de, uns, dois mais rápidos, né, de chuvas de meteoros conhecidas. A velocidade deles, né, dos meteoroides ali, dos fragmentos espaciais, quando eles estão entrando na nossa atmosfera e produzindo brilho, né, que a gente chama de meteoro, a velocidade é de 72 km por segundo. Pra vocês terem uma ideia, a bala de um rifle atinge 1 km por segundo em média. Então é 72 vezes mais rápido do que a bala de um rifle. Então, os meteoros dessa chuva Leônidas, eles costumam riscar o céu de forma muito, muito rápida, e os mais brilhantes, eles deixam até um rastro ali, né, uma esteirinha ali, como se fosse uma fumacinha ali, que fica visível por alguns segundos, tá? Essa chuva de meteoros, ela tem uma coisa que é legal, que ela é conhecida já há séculos. Existem registros, né, de desde mil e tralala, que as pessoas já observavam essa chuva de meteoros. E ela tem grandes picos, né, a cada 33 anos. Não é o caso de agora, a gente não tá em um desses grandes picos, mas ela já foi responsável por produzir, né, verdadeiros espetáculos, né, como em 1833, 1966, que tinha até cerca de 60 meteoros a cada segundo. Imagina isso, 60 meteoros a cada segundo. Foi uma verdadeira tempestade mesmo de meteoros, tá? Teve também em 1799, 1533, 1833, mil... não, 1366, 1202, 1037, ou seja, a cada 33 anos mesmo, essa chuva de meteoros, ela produz verdadeiras tempestades mesmo, né, uma quantidade muito grande. A última grande tempestade que teve da chuva de meteoros leônidas aconteceu em 1999, e ainda teve um chorinho ali em 2001 e 2002, tá? Cerca de cinco meteoros riscavam o céu a cada minuto. Não foi como aquelas, né, de 1833, por exemplo, né, tem até algumas gravuras antigas aqui, ó, essas foram feitas por Adolf Vollme e Edward Duncan, tá? Eles fizeram essas gravuras aqui, né, já pra representar como que foi a chuva de meteoros leônidas em 1833 e também em 1966, tá? Tá aí, olha que top! Imagina você olhar pro céu, quem conseguiu observar realmente disse que foi incrível mesmo as leônidas nessa época, mas já faz um tempo que não tem uma tempestade como essa. De qualquer forma, essa chuva de meteoros, ela é uma chuva de meteoros histórica, apesar de não estar sendo esperado um outburst, né, uma quantidade muito grande de meteoros pra esse ano, mesmo assim ela é uma chuva muito histórica, já faz parte aí do conhecimento aí de quem gosta de fazer observação de meteoros já há muito tempo, né, desde mil e tralala. Então é uma chuva de meteoros antiga, além de tudo. O próximo grande pico, Richard, quando que vai ser? O próximo grande pico tá sendo esperado pra 2032, tá? Então ainda faltam alguns anos, a gente tá meio que no meio aí de entre um grande pico que teve, né, que foi em 1999, e o próximo que vai ser em 2032, né, que tem essa janela aí de 33 anos, né, a gente tá bem no meio praticamente aí, então não tá sendo esperado um pico. Tá, então, Richard, mas quantos meteoros a gente pode esperar por hora? Tem uma média aí entre 10 até 15 meteoros por hora, isso com céus limpos, claro, sem poluição luminosa, livre, né, de qualquer iluminação que pode acabar ofuscando a gente. No caso, a Lua, nesse ano, ela vai tá um pouco próxima ali do radiante, né, que é a constelação de Leão. Ela vai tá um pouco acima da constelação de Leão. Então, quando a Lua nascer a leste, lá de madrugada, né, depois de um tempo vai nascer a constelação de Leão, e aí é ali, né, que é o radiante, que é onde os meteoros vão surgir. Nesse ano, as condições de observação pra essa chuva de meteoros não estão das melhores, né, mas mesmo assim, vale a pena, vai ter live aqui no nosso canal. Espero que a gente consiga pegar alguns meteoros aí durante a nossa observação aqui ao vivo. Vai ser feito através da nossa câmera de monitoramento de meteoros, que é ligada ao projeto EXOS. Inclusive, se vocês verem aí algum meteoro muito brilhante, vocês podem deixar o relato. Eu vou deixar o link do exos.imo.net aqui embaixo, no comentário fixado, tá bom? Então, só lembrando, né, então vai ter live de domingo pra segunda, que vai ser o dia de pico, né, dessa chuva de meteoros leônidas. A gente espera aí uma média de 10 a 15 meteoros por hora. Isso com sorte e, além disso, né, vai ter o brilho da Lua que pode acabar atrapalhando um pouquinho, mas mesmo assim, a gente não pode perder uma chuva de meteoros como a Leônidas. Mesmo tendo uma quantidade pequena ali de meteoros que tá sendo esperada pra esse ano, mesmo assim, né, são meteoros muito rápidos, belíssimos de serem observados e, com sorte, a gente consegue pegar alguns aqui no dia da live, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, clicar no joinha aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, compartilha também com os amigos aí, né, segue a gente nas redes sociais, os links estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. E também conhece o nosso site, o galeriadometeorito.com e a nossa loja, lojagaleriadometeorito.com Você que coleciona, ou que quer colecionar meteoritos, dá uma passadinha lá. Todos os links que eu falei aqui pra vocês estão num comentário fixado aqui embaixo. Tá certo? Então vejo vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau!